Agora essa causa é verdade mesmo. Morreu o camarada, a mulher do moço morreu. Aí passava um pra lá, é, sua mulher morreu, né, moço? Morreu! Passava outro pra lá, pra cá, sua mulher morreu, né, morreu, fulano? Morreu! Passava outro, é, isso mesmo, morreu, né, moço? Sua mulher morreu, né? E nisso ele foi ficando um pouco meio agitado. Passava outro, sua mulher morreu, né, fulano? Morreu, morreu. Passava outro, sua mulher morreu, né, fulano? Ele morreu, passou outro, sua mulher morreu, né, fulano? Ele falou, ô moço, você não tá vendo essa desgraça aí no banco estirado, não? Você não tá vendo essa peste estirada aí no banco, não? Oxê! Os caras saíram tudo doidos na carreira. Pia da velha sem graça é essa.